Nintendoban e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer uma cópia de segurança ou um backup dos nossos saves e para isso você irá clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Você será direcionado para essa página do Mega onde você vai baixar o arquivo switch.zip que na verdade se trata de uma pasta. Agora você vai abrir esse arquivo zip e vai copiá-lo para sua área de trabalho. Na verdade ele é uma pasta, esse aqui eu já não preciso mais, já posso apagar. Com o meu Nintendo Switch completamente desligado eu vou remover o cartão de memória e vou ligá-lo no meu computador. Aqui é o conteúdo então do meu cartão de memória, vou pegar aquela pasta chamada Switch e vou arrastar para dentro do meu cartão de memória. Reparem que eu já possuo uma pasta Switch, se você tiver apenas o SXOS e não instalou nenhum aplicativo que chamam de homebrew, você não vai ter essa pasta. Então você pega a pasta Switch e arrasta para dentro da raiz do seu cartão microSD. Poxa, eu já tenho a pasta Switch. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir a pasta Switch da área de trabalho, tá vendo? Deixa eu deixar o ícone maior aqui. E eu vou arrastar essa pasta Checkpoint para dentro da pasta Switch. Beleza? Se der o que você já tem, porque você já tem esse programa, daí você não precisa fazer essa parte do tutorial. Então vou lá. Vou abrir aqui meu cartão de memória. Veja que agora eu tenho a pasta Checkpoint. Eu já tinha a pasta NC Shell, né? Aquela usada para renomear, apagar, né? Que nós já vimos em vídeos anteriores, né? Já tinha aqui o TeamFoy, que é para a gente instalar os nossos jogos. Também visto em vídeos anteriores. Então, só repetindo. Você vai pegar a pasta que você descompactou de nome Switch. Vai ser uma pasta chamada Switch. E vai arrastar para dentro da raiz do seu cartão Micro SD. Caso você já tenha essa pasta Switch, abra a pastinha que você descompactou. E dentro dela vai ter uma pasta chamada... Deixa eu pôr aqui, ó... Checkpoint. E você vai arrastar o Checkpoint dentro da pasta Switch da área de trabalho para a pasta Switch dentro do seu cartão Micro SD. Para se alguém ainda tiver com um pouco de dificuldade... Então, no final do processo, não importa o que você tenha feito... No cartão, no seu cartão Micro SD, vai ter que ficar uma pasta Switch. Dentro da pasta Switch vai ter que ficar uma pasta chamada Checkpoint. E dentro dela tem apenas o arquivo Checkpoint.nro. Isso porque eu não injetei, né? Ou seja, eu não ainda pus de volta no meu console. Então, agora eu vou remover o meu cartão Micro SD do meu console... Desculpa, do meu computador. E vamos colocá-lo no console. E vamos fazer aqui os métodos, né? De injetar o payload, né? Que você já conhece, né? Quem tem o LXOS é o payload. Quem tem alguns dos Frees, o Recate ou o Renix, né? Vai ser o payload específico. Então, eu vou voltar agora com o vídeo. Já com o console ligado. Já com o cartão Micro SD inserido nele. E já foi feito esse processo de boot. Que nós já estamos cansados de saber que toda vez que reinicia... Ou você desliga e liga de novo o seu console... Tem que ser executado. Usando o primeiro aqui o SCXOS. Eu vou vir aqui no álbum. É... Vou mudar aqui pra... Orelha aqui Homebrew. Beleza. Vou vir aqui pro lado, onde tem essa bandeirinha. E esse aqui é o checkpoint, tá? Vou clicar com o dedo só pra ficar mais fácil. É... Você clicando R e L... Os botões aqui, os primeiros de cima. Ele muda os jogos pra você. E você clicando aqui no ZL, né? Os mais atrás aqui. E no ZR. Daí ele muda. Pode ver, ó. Vou clicar ZR, ó. E ele muda pros usuários. Então, no usuário da minha filha. Ela jogou somente Zelda. Eu fiz uma formatação. Tá pra estar assim. Então, veja que aparece Zelda. Vou apertar agora o ZL, né? Veja que vai mudar pro meu usuário. E daí, com esse usuário, eu já joguei... O Mario e o Zelda. Beleza, ó. Então, vindo aqui pro ladinho. Eu ponho no Zelda e no Mario. Quando você fizer um save usando o checkpoint. Você vai escolher quais jogos você quer salvar. Ele vai criar uma pasta vazia pra todos os jogos que o teu usuário tenha save, tá? Isso é normal. Mas ele só vai fazer a cópia do que você pedir. Então, por exemplo, ó. Quero fazer a cópia do Zelda, do que eu joguei. Então, eu estou no meu usuário. Estou aqui no Zelda. Daí, eu venho, aperto o A. Apareceu aqui novo, né? Eu não tenho nenhum save. Senão, eu poderia... Toda vez que você salva como novo, ele põe a data, né? No save. Como se fosse o título. Então, você não sobrescreve o outro que você queira. Então, beleza. Eu quero, então, meu usuário. Zelda. E novo. Agora, o que que eu faço? Eu aperto aqui o L, tá? Backup. Eu vou apertar o D direto aqui, ó. Ele vai perguntar. Faço o backup do save selecionado. Então, ou aperto A, ou aperto na tela. Yes. Aqui, ele vai me permitir mudar o nome. E ele já deu uma sugestão. Se você quiser mudar o nome, digita esse nome. Como eu quero manter o mesmo nome. Você vai apertar OK. E beleza. Ele fez a cópia. Se eu quiser fazer a cópia agora do Mario Odyssey. Beleza. Veja que eu posso clicar aqui também, ó. Posso clicar com a mão, tá? Então, eu quero fazer a cópia do Mario Odyssey. Quero fazer uma cópia nova. Então, backup. Não quero mudar o nome. E ele copiou. Agora, eu vou vir aqui no usuário da minha filha. Ah, tá. Que tava fazendo aí. Vou vir aqui no usuário da minha filha. Deixa eu apertar o voltar. Olha. Ele não tá deixando, tá? Deixa eu vir aqui no usuário da minha filha. Vou selecionar aqui o Zelda, que é o único que tem. É... Vou selecionar aqui um novo. Cuidado que se eu selecionar aqui, ele salva em cima do meu, tá? É... Vou selecionar aqui o novo. Backup. E... Não vou querer mudar o nome. E... Restaurei. Beleza. Eu vou mostrar agora... Vou sair desse aplicativo. Vou mostrar agora como seria usando o... Aquele... O Renix, o Atmosphere, tá? Ou, no caso, eu estou usando aquele último free, né? O modificado, né? Que usa o Retaque e o Atmosphere lá do Rodrigo Rostello. Mas, se você tiver qualquer um desses frees, dos que eu conheço, pelo menos dos testados aqui e deixado o link no canal, daí funciona pra todos eles. Então, vou desligar e vou abrir naquele só pra gente ver, né? Eu acho que eu vou jogar um pouquinho o Mario aqui só pra ficar diferente do save que eu já tenho, tá? Então, eu vou desligar o console, vou mudar o sistema operacional e vou dar um corte aqui. Agora eu liguei, então, no desbloqueio free, né? Aquele modificado pelo Rodrigo Rostello. Vou vir aqui também no álbum, tá? Vejo que agora já não é mais o SXOS. Você me pergunta... Puxa, você tem os dois desbloqueios no mesmo cartão micro SD? Tenho. No começo, eu pus num cartão micro SD totalmente separado. Daí, testei bastante. Quando eu vi que estava bem estável, né? Daí, eu pus os dois juntos e mantenho os dois juntos, tá? Então, eu vou vir aqui em checkpoint. Vejo que muda um pouquinho a cara. Esse não tem, né? Aquela abinha. Porque ele não trabalha com os pontos, né? XCI, né? Então, eu vou vir aqui em checkpoint. Ah, só um detalhe, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Eu não tenho nesse cartão nenhum jogo NSP, tá? Dá certo. Dá pra misturar, não tem problema. Só que como eu estou testando, eu acabei instalando todos os NSPs no outro cartão. Então, ó. Zelda, Mario e Mario Kart não dá pra jogar nesse desbloqueio. Porque são XCI, tá? Mas eles continuam aparecendo aqui como se fosse o cartuchinho. Eu tivesse jogado e tirado o cartucho, né? Vou vir aqui, então, em álbum. Daí, vou vir aqui, ó. Checkpoint. Então, ó. Meu usuário, da minha filha. Veja que os backups que eu fiz funcionam. Poderia copiar o backup do jogo, voltar. Mesma coisa. Veja, o teu backup, desculpa. O teu save, ele fica dentro da memória interna e é de propriedade da Nintendo. Então, esse programa vai lá na tua memória interna e consegue puxar esses saves pro cartão micro SD. Então, não vou fazer de novo, tá? Porque é a mesma coisa, né? Quero copiar o save do meu Zelda. Vem do meu usuário, Zelda. Daí, eu venho aqui em novo, né? Não vou copiar porque já tenho, né? Se eu poderia escolher o que era em cima do que eu já tenho e backup, ele iria copiar. O novo, se eu tivesse um save com uma data diferente, ele iria fazer ali e deixar lá o antigo com a data, digamos, de ontem e o novo com a data de hoje, né? Então, vou agora desligar aqui, né? Vou desligar o console, vou ligar no meu PC. Agora, não vou mais tirar o cartão micro SD, vou usar o cabo USB tipo C, né? Já tenho vídeo no canal mostrando isso. Beleza? Então, vamos ver agora como que ficou esse cartão micro SD dentro do meu console. O bom é que se acontecer alguma coisa e você tiver uma cópia no cartão micro SD, já ajuda bastante, porque você tem o original na memória interna do console e já tem uma cópia no cartão micro SD. E daí, você pondo uma cópia de vez em quando no computador, ao dia que der algum problema, você não perde tudo, tá? Então, vou desligar agora o console e vou ligar ele através do cabo USB tipo C no meu computador. Então, acessando o conteúdo do meu cartão micro SD através do computador, tem essa pastinha aqui, switch. Lembra que a gente criou a pastinha checkpoint? E agora apareceu essa pasta saves. Dentro da pasta saves vai ter o Mario Odyssey. Nesse eu fiz um save só do meu usuário. Beleza? Ó, tá aqui. E aqui no Zelda, já foi feito o save, né? Da minha filha e o meu. E se eu tivesse feito um save ontem? Iria estar aqui, anteontem aqui, tá? A menos que eu sobrescreva os saves. Então, agora basta que eu pegue, por exemplo, o save do Zelda. Pode ser... deixa eu pegar a pasta inteira, né? Pode ser aqui, copiar e eu colhe no meu computador num lugar seguro. O save, vamos ver aqui o tamanho pra gente ter uma ideia. Aqui são dois saves de Zelda, 3,9 MB, tá? Na verdade, 4,25, né? O tamanho dele. Daria ainda pra compactar, talvez ficasse um pouco menor. E aqui um save do Mario, 2 MB. Então, os saves são pequenos, tá? Eles ficam nativos na memória do seu console, né? Na memória interna do Nintendo Switch. Agora nós já temos um jeito de deixar ele com uma cópia de segurança no cartão micro SD. E, lógico, imagina, senhoras de Zelda, vale muito a pena você ter uma cópia no seu computador ou HD externo. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. E na descrição vai ter um link como que eu faço pra restaurar esses saves que é super tranquilo.